E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de R$ 2,00 que faz parte da segunda família do Real. Como vocês podem perceber, essa minha aqui está no estado de flor de estampa, ok pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações e também valores atualizados no ano vigente, aqui no caso 2021. Olha só pessoal, o estado de conservação. Bom, é uma flor de estampa, né? Por incrível que pareça pessoal, eu consegui sacar ela no caixa eletrônico, tá? Então eu já guardei, deixei separada porque realmente vale a pena, tá? Bom, aqui como vocês podem perceber, a gente tem a refígio da república, tá bom pessoal? Aqui em cima é escrito República Federativa do Brasil, tá? Vou aproximar aqui um pouco mais, ó. Como vocês podem perceber, temos aqui o ano de 2010, que foi o ano de lançamento da segunda família do Real, aqui no caso, nas cédulas, tá? Aqui mais embaixo, ó, temos R$ 2,00 o valor facial, tá? E aqui do outro lado, pessoal, ó, como vocês podem perceber, temos a tartaruga marinha, eu vou aproximar um pouco mais, para vocês perceber aqui, ó, tá aqui, aqui escrito Banco Central do Brasil, temos a numeração da cédula, tá? Número de série aqui, FG, com essa numeração, tá bom? Como vocês podem perceber, e aqui ao lado também temos essa mesma numeração aqui em preto, tá pessoal? Um pouco mais em cima, a gente tem as microchancelas, que são as assinaturas, tá bom? Dependendo da assinatura, vai mudar um pouco de valor de uma cédula para outra, ok pessoal? Bom, aqui a gente tem a primeira, o ministro da fazenda, e a de baixo, o presidente do Banco Central do Brasil, tá? Uma bela cédula no estado de flor de estampa, olha só as cores pessoal, um azul bem bonito, bem forte, eu particularmente acho muito bonita essa cédula aqui, tá? Bom, vamos então para os valores, como base de referência aqui, o catálogo do ano de 2021, para essa cédula aqui, de dois reais, da segunda família do real, tá? Vamos achar aqui no catálogo junto, a numeração correspondente, a nossa cédula aqui, em questão, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, é FG, tá? Ó, tá aqui a nossa cédula em questão aqui, pessoal, ó, a numeração aqui dela, ó, bom, vamos lá, vou aproximar aqui um pouco mais, para vocês verem bem os detalhes, ó, tá aqui, ó, nossa cédula em questão é essa aqui, FG, com essa numeração aqui, que se tem sido um, a UFG, com essa outra numeração aqui toda, tá? Bom, como vocês podem perceber aqui, ó, segundo o catálogo, como base de referência, o ano de 2021, no estado GMBC, dois reais, o valor mesmo facial da cédula, tá bom? No estado de subirba, quatro reais, e se for no estado de flor de estampa, oito reais, que é igual essa minha aqui, que eu tô mostrando pra vocês, como eu mencionei no vídeo, ó, tá no estado de flor de estampa, por incrível que pareça, saquei no caixa eletrônico, tá? Realmente, é uma bela cédula, e aqui tem uma curiosidade, pessoal, ó, sobre uma cédula de reposição, que os colecionadores procuram muito, que é essa tal de cédula aqui, ó, DZ, tá? Olha só, é uma cédula de reposição, muita gente procura, os colecionadores procuram essa cédula aqui, tem bastante interesse por essas cédulas aqui, que se iniciem pelas letras DZ, tá bom? Como vocês podem perceber, ó, a primeira numeração aqui em cima, que se inicia do 1 ao DZ, essa outra numeração aqui ao lado, no estado GMBC, R$3, tá? Se for no estado de soberba, R$6, e no estado de flor de estampa, R$10, tá? Essa outra aqui, de baixo, com essa outra numeração também, que se inicia do DZ, já tem um valor mais agregado, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, temos essa numeração com a mesma letra, como eu mencionei, tá? No estado GMBC, R$15, se for no estado de soberba, R$30, e no estado de flor de estampa, R$50, lógico que pode ser, se você encontrar o colecionador certo, que você consiga um valor até um pouco mais, porque essa aqui, se tiver a numeração baixa, pessoal, com essa letra aqui, os pessoal tem bastante interesse por essa cédula, tá bom? Bom, pessoal, tá aqui a cédula da segunda família do real, tá? Como vocês podem perceber, de R$2, o próximo vídeo vai ser sobre as cédulas da primeira família do real, no caso aqui vai ser a cédula de R$1, tá? A minha tá no estado de flor de estampa, tá muito bonita, vou estar apresentando pra vocês aqui, vale a pena vocês acompanhar, porque tem muita coisa bem legal pra estar mostrando pra vocês aqui no canal ainda, sobre cédulas, curiosidades, bem legal, tá? Bom, pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui a tabela, tá? Porque se de repente eu não falei nenhuma numeração dessa aqui que eu tô mostrando pra vocês, se de repente você tem uma e não se encaixou aqui, ó, tá aqui a numeração, tá? Dessa cédula aqui de R$2 correspondente, você dá uma olhada se de repente a numeração da sua se encaixa nessa numeração que eu tô mostrando pra vocês, correspondente a essa cédula aqui de R$2, que faz parte da segunda família do real de cédulas, tá pessoal? Bom, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já, quero agradecer a todos e até o próximo vídeo!